Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br Para todos os gostos e para todos os bolsos, vamos começar com a SX 4x4 Esse é o carro campeão do Paris Dakar, 4x4 Entrada parcelinhas de 1299, o meu amiguinho Vilinha Isso Já contemplou o carro para o final do ano, é esse aqui É um carro ótimo Quer dizer que você chegou de férias e já está pensando na próxima férias Já estou pensando na próxima férias Já vai aqui 4x4, que é para terreno irregular E ripa na chulipa e pimba na gorduchinha Dá para ir para a fazenda tudo Então vamos continuando, de 408, para você que vai trabalhar no Uber Entrada parcelinhas de 799 Só me dá isso ao mal acabado Vamos chegando em Celta, é um 2012 Quatro porteirinhas Entrada parcelinhas de 699 Já vamos contar nesse C3 14 mil quilômetros, único dono com teto panorâmico Bancos em couro, rodas de liga, enfim Completinho Entrada parcelinhas, vai 999 Vou mostrar aqui, ó Onix 2016 LTZ Completinho 1.4, acho que é esse carro, correto 1.4 Entrada parcelinhas de 899 Cameraman, já dá um deixa Mostra essa saveirinha, completinha Para você que precisa trabalhar, gosta da linha Volkswagen Está aí Entrada parcelinhas de 799 Vou mostrar mais um Onix 2016 também 1.4 Só que esse é um LT Entrada parcelinhas de 899 Cinquecento Deixa eu ver Deixa eu ver Esse é mecânico Entrada parcelinhas de 799 Sabia que esse carrinho é excêntrico, né? Ficou É um carro que está em alta Por quê? É uma série especial Não fabrica mais E quem tem motor do Fiat 1.4 Cameraman, adentro da loja Vamos mostrar aqui, ó Ford Fusion 2010 Esse é um 2.5 Automático, é claro Impecável Entrada parcelinhas de 799 Cobalt, 2013 Deixa eu ver 13 13 é o número do Zagalo É, é o número da sorte Entrada parcelinhas de 899 Para você que vai trabalhar no Uber 13 E tem um 12 também Cameraman, é uma ideinha 1.4 Uma ideinha quer dizer uma ideia boa Porque é uma ideinha bacana Tá aí, essa é uma bela ideia Entrada parcelinhas de 699 WhatsApp 974-14-7036 Vou repetir pra você 974-14-7036 Já ligue agora e já faça o seu cadastro Já chegando mais ofertas Então sai daí É VapteVoto